A medida em que nos aproximamos da conclusão de 52 anos desde a primeira observação do dia na Terra, em 22 de abril de 1970, o Sol está apresentando o período mais ativo de 2022 e toda essa energia influencia as nossas vidas aqui na Terra. E quanto mais conscientes sobre esse movimento, mais nós podemos desfrutar positivamente de toda essa energia. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Queridos, vivemos em um universo vibracional e quanto mais conscientes nos tornamos sobre essas energias que expandem o nosso universo, mais temos a oportunidade de entender e compreender o que acontece em nossas vidas, porque tudo está interligado. Tudo está interrelacionado, os nossos relacionamentos com as pessoas, com o nosso trabalho, o relacionamento com os animais, com a natureza terrena e cósmica, interligada com a nossa conexão material e espiritual. E na semana passada recebemos o impacto de um X-Fleire e agora uma região ativa composta por duas manchas solares gigantes simétricas e estão apenas girando o membro. Um close dessa região muito ativa foi capturado por François Rouviere em 18 de abril de 2022 em Cannes, França, e em sequência hipnotizante de imagens revelando sinais que parecem quase pinceladas elétricas em uma tela de plasma solar. As imagens solares continuam a bombardear consistentemente grandes fleches e clarões de luz à medida que recebemos ondas de plasma gama de quinta dimensão do grande Sol central. E a nossa estrela local lançou várias classes! Nas últimas horas, o Sol produziu mais de 19 erupções solares. A contagem inclui cinco explosões de classe M e um poderoso sinalizador de classe X 2.2. A fuzilaria provavelmente vai continuar à medida em que o colassal complexo de manchas solares AR-2993-94 se voltar para a Terra nos próximos dias e esta é a maior mancha solar já registrada. E os sintomas no nosso corpo físico sobre esta tempestade solar são semelhantes ao da gripe, portanto, curte-se e beba bastante água. A atividade solar pode fazer com que sejamos nervosos, com sintomas de ansiedade, preocupante, ansioso, tonto, instável, irritável, letárgico ou até mesmo exausto. Dentro destes sintomas, algumas pessoas podem sentir problemas de memória de curto prazo e palpitações cardíacas, sentir náuseas e enjoado. Tem pressão na cabeça, prolongada e dores de cabeça e agora é o momento perfeito para fazer um trabalho de energia em seu corpo para ajudar a limpar e integrar essas energias com a energia da pirâmide. E com a energia mais elevada entrando, estamos recebendo os códigos do grau que influenciam nosso DNA multidimensional. Os véus estão diminuindo e levantando para a grande revelação da nossa herança galáctica como mostradores soberanos universais do céu na terra. Essas energias estão ajudando Gaia e todos os seus filhos neste grande processo de ascensão. Celebramos um portal no dia 22, às 22 horas e 22 minutos, onde enviamos a Pachama, nosso mais alto amor, gratidão e luz por tudo que ela nos dá momento a momento. Nós cantamos seus louvores com a voz dos anjos para elevá-la, encorajá-la e capacitá-la através deste processo de nascimento, do surgimento do novo céu sobre a nova terra. E à medida em que este reino é banhado na luz dourada do grande espírito, iluminamos o caminho com a chama violeta. E continuamos brilhando nossas brilhantes virtudes no campo para o cultivo do Chai Celestial, para fazer nosso salto quântico final de consciência na transformação sobre amor universal livre. Luminosos seres de vida eterna, a Irmandade da Rosa surgiu para transmitir os códigos de Madalena da Divina Sinfonia de Cura Feminina do Espírito Santo. Nossa missão da alquimia divina está completa e tudo está na ordem divina para a ativação ômega, de unir as duas margens do físico e do não físico com a mente não nascida de Buda e a joia no lótus. Nossa compaixão e sabedoria para a liberdade e prosperidade de todos os seres sencientes da terra pura da iluminação. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. A fonte dessas informações você vai encontrar na descrição do vídeo. Gratidão por estar junto com você. E se você é novo no canal, inscreva-se, clica no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e compartilhe com seus amigos porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E se você comentar vai nos ajudar a desenvolver e a crescer o nosso canal. Gratidão mais uma vez do fundo do meu coração. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Namastê! Namastê!